Ei Chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Tente acertar o que sua amiga trouxe do seu quarto com olhos bem dados Ó, mas antes de eu explicar como o vídeo funciona Já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação Curte, comenta e compartilha Que a gente tá aqui pra alegrar vocês Então bora começar esse vídeo Vamos lá, gente Eu vou estar de olhos vendados A Juju vai lá no meu quarto Vai pegar um objeto aleatório Pode ser um ursinho de pelúcia, um óculos, um biquíni, qualquer coisa Juju, pode ser qualquer coisa Você vai invadir o quarto da Marcelinha E pode buscar qualquer coisa Uma pulseira, um anel, um bichinho de pelúcia, um óculos, uma bolsa Que seja mais difícil de acertar O que você acha mais difícil Porque se a Marcelinha não acertar e você acertar Tcharam, olha o que eu tenho pra vocês 100 reais Meu Deus Então, vocês procuram um objeto o mais difícil pra outra não acertar Porque se a outra não acertar, quem vai ganhar os 100 reais é você Então, ó, gente Ela vai voltar com o objeto Eu vou estar com os olhos vendados E vou tocar no objeto e tentar descobrir o que ele é Se eu descobrir, um ponto pra mim Se eu não descobrir, aí passa pra próxima rodada Da Juju E você vai pegar o objeto pra ela Certo? E vice-versa Então, bora lá Que quem vai começar é a Juju Pegando o objeto Ah, não Vamos fazer para ou ímpar É pá Ímpar Para ou ímpar Sete E pediu ímpar Ela Então, Juju ganhou Então, Juju, você quer começar? Buscar o objeto Ou você quer começar de olhos vendados? Quero começar de olhos vendados Tá bom Tá, então a Marcelinha Busca o objeto Então, Marcelinha Vai lá Que a Juju Já vou tampar o olho da Juju aqui Certificar que ela não tá vendo nada, hein Ok Gente, eu tamo aqui Juju não pode ver Vou deixar aqui Tô aqui bem de olho nela Porque senão ela fica vendo Vamos lá, gente Vamos lá pra ela ficar bonitinha Aqui embaixo aparece um pouco Aparece Então, vamos baixar mais aqui assim Pronto, agora não tá dando pra ver nada Não tá dando pra ver? Da Marcelinha também nós vamos fazer bem assim Porque ela é esperta, viu, gente A Marcelinha, vocês já viram Ó, Juju então já tá ali E o prêmio está aqui Estamos aguardando a Marcelinha chegar aqui, né, Juju? Uhum Juju, o que será que ela vai trazer pra você, hein? Não sei Você tá curiosa? Tô muito curiosa E se for uma barata Ah, não E se for um Vem cá, que a Marcelinha já chegou E já trouxe o objeto aqui, gente Vocês de casa tão vendo O que que é o objeto Mas a Juju não está vendo Nossa, esse objeto é difícil Será que ela vai acertar? Ai Gente, vocês de casa Coloca aí nos comentários Você acha que ele vai acertar? Será que ela vai acertar? Então não Olha, a gente já baixou a venda da Juju E agora a Marcelinha vai te entregar o objeto, Juju Aqui, ó Vamos ver Vamos ver O que você acha que é? O que você acha que é? O que é isso? O que será que é, gente? Vocês aí de casa já sabem Ai, meu Deus Ai, eu sei que é Eu acho Ai, meu Deus Ela abriu É um apontador Ah Ela acertou Juju Parabéns Muito bem Como é que você acertou assim? Porque você abriu, né? Sim Por causa da ponta Porque se não fosse a B, você ia acertar? Acho que não Você viu que ela buscou um objeto bem difícil pra você, né? Aham Agora Ela achou que era um fone Que ela tinha buscado Você achou que era um fone de ouvido, né? Se ela não tivesse deixado a ponta de lápis aqui Talvez seria errado, né? Acho que eu não ia acertar Se não tivesse a ponta Pois é Agora você vai caprichar com ela, hein, Juju? Ai, meu Deus Você procura um objeto bem difícil Aí, ó Não, mas primeiro você vai me ajudar a vendar ela Porque ela é muito esperta Verdade Mas ela é muito esperta Muito esperta, vai Coloca a venda nela lá E abaixa Tá certa? Abaixa bem embaixo Porque ela é muito esperta, gente Vocês sabem disso Ai, meu nariz Pode abaixar Mas Deu aí, Marcelinha Sem mentir Você tá vendo alguma coisa embaixo? Tô Tá? Então abaixa mais, Juju Não sei ver Dá pra ver por cima Ai, agora eu acho que deu Tenta mais, hein Pronto Pronto Deu? Deu Agora deu Tá vendo alguma coisa? Não Então, Juju Mãos à obra Quero ver Se a Marcelinha agora vai achar, hein, gente Vai adivinhar o que que é Gente, a Marcelinha falou que não tá vendo Mexia ali Juju chegou Pera aí, Juju Primeiro, mostra aqui pro pessoal Pega aí Vamos mostrar pro pessoal aqui O que que é, gente Gente, espera aí Olha aqui O que que é isso Eu tô achando que a Marcelinha não vai acertar Ih Porque também está Eu não vou falar mais nada Porque senão Ela vai adivinhar E quem vai ganhar Os cem reais Vai ser a Juju Então, Juju Entrega aí A sua O seu objeto pra Marcelinha Abre Abre Vamos ver se ela vai adivinhar o que que é Ai, que medo Quero ver Ué O que que é isso, será? Tem uma tampinha Pois é E agora? Uai A Juju foi mais esperta Não deixou nada aí dentro pra você Isso é um potinho É um potinho De quê? Não sei De boneca? Não sei Tenta imaginar o que que tem lá no seu quarto O tamanho que é esse potinho Você talvez imaginar o que que é Pode me falar pra eu amenzar a cor, nega? Não Não olha Não sei Não sabe Eu acho que é de boneca Não acho que tu queira boneca Que você acha que é De cozinha? Gente, isso aí de casa Vocês já sabem o que que é Eu acertei? Ou não? Ainda não É um potinho Também acho que é um potinho Não é? É um potinho de De o quê? De Vamos dar um tempo pra ela, Juju Pra ver se ela vai acertar Dez Nove Oito Sete Seis De slime Cinco Quatro De Playdoll Mas, Elinha Eu tenho certeza que você viu Eu também Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu juro que eu não vi Ó Playdoll Eu lembrei até agora Oi, gente Vocês aí de casa Juju Senta aí Vocês aí de casa Vocês acham que a Marcelinha viu Pelo buraquinho do negócio Né, Marcelinha? Você acha que Vai, gente Fala sério Gente, eu tô acreditando Que eu acertei esse negócio Marcelinha, você tá falando sério? Eu tô falando sério Esse negócio Eu fiquei passando na mão aqui Esse negócio, tá vendo? Tá vazio Não Tem um negócio Que é meio circular aqui Olha, eu tava lembrando Que é em Acho que foi Foi esse mês que eu tô aqui Aí eu tava Pegando a minha caixa de brinquedos E eu peguei nesse potinho aqui E aí eu tirei o negócio Que tava aqui dentro Que era tipo um slime mesmo Aí eu fui lá E peguei E eu fiquei passando na mão aqui Era a mesma coisa Eu falei assim É o Playdoll Gente, então Como a Marcelinha acertou Colocou Falou que era um potinho Potinho é Um potinho mesmo Realmente do Brasil Depois ela lembrou Que era de Playdoll Que a gente tava Na dúvida, né, Juju? Isso mesmo Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos dividir o prêmio 50 reais Pra cada uma Que aí é o safe Pode ser, galera? Pode sim Jogou muito bem A pessoa que era um apontador E a Juju pegou pesado Com você Que era um potinho, né? Pegou bem pesado Viu? Um potinho Pediu a ser de qualquer coisa De boneca De água De escova de dente De qualquer coisa Então aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho Da notificação Curte, comenta Compartilha Que a gente tá aqui Pra alegrar Vocês E lembrando que tem vídeo Da notificação Curtir, comentar E compartilhar Com todos os seus amigos E ativa o sininho